Olha onde é que nós estamos aqui, Tiambá, Tiambá, meu amigo Jorge Paulo Oliveira Gomes E aqui é o Raimundo Gonçalves, Raimundo Gonçalves Jorge Paulo, pra quem não sabe, todos já sabem, ele foi vereira da Copa do Mundo em 2002 E também trabalhou em muitos jogos, a gente conversando aqui Jorge Paulo, só uma curiosidade aqui para o internauta, Jorge Paulo Aquele jogo que você bandeirou que caiu a arquibancada do Vasco E o Into Miranda, ele pagou vocês, era o Valdó que estava habitando Ele pagou? Do André Ficando Não, foi curioso porque tinha um assessor dele que era ex-árbitro E ficou muito tempo na arbitragem nacional, que é um professor de questões éticas Que era assessor dele, mas nós fizemos 11 minutos do João Vinci Quando terminou todo o processo lá de desocupação do estádio Houve 160 e tantos feridos, helicóptero no encanto e tal O assessor perguntou, doutor Eurico, o Zato, como é que faz, o senhor vai pagar o Zato? Vai pagar ou não? Porque não teve jogo? Eurico Miranda Aí Eurico Miranda, polêmico e tudo, disse assim, você gostaria de trabalhar sem receber? Aí ele foi sem graça, né? Eurico Miranda já faleceu, o saudoso Eurico Miranda Também uma vez optei lá, cruzeiro e fácil Aí ele mandou o recado para nós depois do jogo Diga para os cearenses que vão de jumento para o Ceará Não pagou a gente Aí eu disse para o calçado, diga aí que nós vamos é de avião, daqui a passagem E aqui é o Marcelino Gonçalves, viu? Cada vez grande assistente e também um dos melhores fotógrafos aqui da Serra da Ibiapaba Valeu, um abraço a todos